Estou pensando em se deixar Minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar em alguém que vive longe Longe de nós, mas agora Eu tô pensando em ser feliz Minha mãe quer me mandar Se eu encontrar ao outro lado Te confesso, não me diz Sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila do Menal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbo e Daial Sei quem é dessa menina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila do Menal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbo e Daial Sei que é linda essa menina Bora, bora, Gaetano Terceira dimensão Meu coração tá no Rio Grande Meu coração tá no Rio Grande Meu pensamento lá pra cima Meus olhos ficam no saber Todo dia, toda hora Teu sorriso de menina Eu tô pensando em ser feliz E vou pra Santa Catarina E vou pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem Me diga Onde está meu bem Em cima Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila do Menal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbo e Daial Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila do Menal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbo e Daial Sei que é linda essa menina Terceira dimensão Ouvir Oh, Alessi Estou no dia No nome da próxima canção Pode avisar o povo Que esse baile é ser bom Que a casa tá bombona E tem terceira dimensão Pode avisar o povo Que esse baile é ser bom Que a casa tá bombona E tem terceira dimensão Bora Essa é a live do terceira dimensão pra vocês A casa tá bombona A casa é o sol da galera Nessa banda só tem fé E pra dançar o melhor som A noite tá pra festa A rapaziada que te espera É baile de casa Ouvir hoje a terceira dimensão Por onde a gente passa Pode crer que o baile é bom Quem gosta é de arrastar pé Dança até arrastar as costelas Tá chegando o sadi E continua a diversão Vai lá Banda avisar o baile de casa Banda avisar o povo E tá chegando o baile de casa E tá chegando o baile de casa E tá chegando o Luciano Pode avisando o baile de casa Pode avisar o baile de casa Que esse baile vai ser bom Porque a casa tá bombona E tem terceira dimensão Pode avisar o povo Que esse baile vai ser bom Porque a casa tá bombona E tem terceira dimensão Caramba, que vai levar mais um aqui, vai chegando assim, né? Taca! Terceira dimensão, viu? Chora coro de ouro que alguém já me falou Dançar é bom, e bom dançar é no sol Bota teu dedo no teclado e puxa o fone Ninguém tem um olho e não presta pra fazer o show Chora coro de ouro que alguém já me falou Dançar é bom, e bom dançar é no sol Bota teu dedo no teclado e puxa o fone Ninguém tem um olho e não presta pra fazer o show Eu vim pro arrastamento Arrançar a mulher, que eu tô afim de casar Hoje saio do salão e rabiçado Meio caçado, ganheteiro, quero dançar Eu vim pro arrasta pé Arranjar a mulher, que eu tô afim de casar Hoje saio do salão e rabiçado No meio do caçado, ganheteiro, ganheteiro Chora coro de ouro que alguém já me falou Dançar é bom, e bom dançar é no sol Bota teu dedo no teclado e puxa o fone Meteu um olho e não presta pra fazer o show Chora coro de ouro que alguém já me falou Dançar é bom, e bom dançar é no sol Bota teu dedo no teclado e puxa o fone Meteu um olho e não presta pra fazer o show Caramba, aqui vai e bom A minha mulherada que tem aí Na pra escola ele que fica sem namorada Uma bicha amada que é pra não se decidir Caramba, aqui vai e bom A minha mulherada que tem aí Na pra escola ele que fica sem namorada Uma bicha amada que é pra não se decidir A minha mulherada que é pra não se decidir A minha mulherada que é pra não se decidir A minha mulherada que é pra não se decidir A minha mulherada que é pra não se decidir Obrigado.